Olá, uma ótima tarde para você, é um prazer estar em sua companhia. O repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se encontrou hoje com empresários. Paulo Lassalva traz os detalhes para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Cerca de 500 empresários de todo o país estiveram aqui no Palácio do Planalto para manifestar apoio ao governo do presidente em exercício, Michel Temer, e dizer que a confiança na economia foi retomada. Eles fazem parte da Confederação de Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que no ano passado teve um rendimento consolidado de quase 790 bilhões de reais, o que representa pouco mais de 16% do PIB brasileiro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que as reformas que estão sendo colocadas em prática têm dois objetivos, garantir o crescimento econômico do setor produtivo e a geração de renda e empregos no país. Com todas as reformas microeconômicas que estão sendo já algumas apresentadas do Congresso, etc., como a questão das governanças estatais e o investimento em perfuração de petróleo, etc., mas toda a série de medidas que estão sendo estudadas, mas que vem já em seguida ao fundamental, que é a restauração na confiança no Estado brasileiro, uma restauração do verdadeiro papel do Estado, que é providenciar uma regulamentação da economia que leve ao crescimento, uma facilitação cada vez maior para que a produção aumente e os negócios sejam realizados, finanças estáveis do governo federal e dos governos estaduais e uma moeda com poder de compra mantido. Portanto, é esta a minha mensagem, é uma mensagem de que os efeitos dessas medidas já começam a se fazer sentir e temos certeza que com as devidas aprovações o país certamente volta a crescer e, em última análise, os senhores e as senhoras terão aí sim a oportunidade de prestar a sua contribuição ao país, aumentando a produção, que é onde, de fato, tudo isso vai terminar. As empresas vão vender mais, produzir mais, os agricultores vão produzir mais e o governo propicia as condições, a infraestrutura, digamos assim, a estrutura básica também, normativa e financeira para isso. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a meta do governo é fazer mais e melhor com menos dinheiro. O primeiro direito social do ser humano é o direito ao trabalho, é o direito ao emprego, é o direito à vida digna para a sua família. Pois bem, é nesta direção, com esse sentido, que essa equipe econômica montou, sob a orientação do presidente Michel Temer, montou essa estratégia de contermos as despesas, liberarmos as receitas do Estado para que ele possa ser eficiente. Diz o presidente que o povo na rua hoje quer do Estado eficiência. Portanto, disse ele, nós vamos. Com as PPPs, o aumento das exportações, meu ministro da indústria e comércio, nós vamos trazer dinheiro para dentro do Brasil e nós, no Estado, como bem mostrou aqui o ministro Diogo, estamos vendo como fazer muito mais e melhor com menos dinheiro. Esse é um grande desafio, pois nós vamos também vencer esse desafio. E o presidente exercício Michel Temer lembrou da renegociação das dívidas dos governos estaduais com a União fechada na semana passada aqui em Brasília e o compromisso dos governadores de limitar os gastos nos estados. A União só é forte se fortes forem os estados e os municípios. Não tenho a menor dúvida disso. Então, quando nós decidimos que nós deveríamos fazer uma composição com os estados federados, e tudo isso capitaneado pela área econômica, pelo Meirelles, pelo Diogo, pela sua equipe, pela equipe da fazenda, do planejamento, quando nós decidimos fazer isso, nós tínhamos convicção de que esta situação de débito constante da União, dos estados, não poderia prosperar. Nós havíamos, recentemente, encaminhado ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional limitadora dos gastos públicos, em que, de um ano para outro, você só pode aumentar a despesa com base na inflação e nada mais do que isso. Então, tínhamos em mente que, quando fechássemos o acordo com os estados, nós expandiríamos esta regração para todos os estados federados. E, naquele momento em que os estados estavam naturalmente satisfeitos com a decisão que havia sido tomada, não hesitaram sequer um momento em colocar ou concordar com a disposição constitucional que estabelece também um limite para todos os estados, que de nada adianta estabelecer uma limitação para a União sem uma limitação de gastos para os estados da Federação Brasileira. Ou seja, pouco a pouco, nós vamos trazendo o Brasil para a realidade. E a nossa realidade hoje é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então, nós temos que tomar cuidado com isto. E isto é que tem dado extraordinário resultado. E por falar em resultado, sai hoje o resultado do FIES. 265 mil estudantes se inscreveram no programa. Para este segundo semestre, a oferta é de 75 mil financiamentos em instituições particulares de educação superior. Participaram da seleção estudantes que fizeram o Enem, que tiraram pelo menos 450 pontos na média das provas e que não zeraram a redação. É necessário comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. Aqueles que não forem selecionados vão ser automaticamente inscritos numa lista de espera. A consulta pode ser feita em FIES, seleção, tudo junto, sem cedilha, sem acento, .mec.gov.br. E os estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni têm até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável por essa convocação. Quem não for chamado nessa fase pode participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. O programa Universidade para Todos ofereceu neste segundo semestre mais de 125 mil bolsas em 902 instituições particulares de educação superior. A relação dos estudantes convocados na segunda chamada do programa está na página do ProUni na internet. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Boas 4 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. .